O Partido Novo é um partido que apoia que o serviço público seja eficiente. Vamos lá, vamos começar por esse ponto. Eficiência no serviço público e um serviço público também mais em conta para o cidadão, que não fique tão pesada essa carga. E o que eu vi na eleição passada à Prefeitura Municipal de Florianópolis foi o Partido Novo defendendo um formato que deixaria a CASAM ou o Serviço de Saneamento em Florianópolis, por exemplo, sob responsabilidade da iniciativa privada. Em outras palavras, uma terceirização. Só que se o senhor chegar lá na Casa da Agronômica, o cenário é outro. O senhor é que vai ser o comandante da CASAM, digamos assim. E a CASAM hoje é uma empresa que tem diversos problemas. Ela tem anomalias, dificuldades culturais, atendimento péssimo, dificuldade para o cidadão que liga lá, reclama e aí não vão lá consertar o vazamento. Enfim, e o que a gente vê hoje é município mais município mais município mais município dizendo e apertando a CASAM. Olha, nós vamos romper o contrato se a CASAM não for lá e não resolver isso, 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 isso. Aí o senhor vai ter que defender a CASAM. Ou o senhor defende ou o senhor pretende aplicar um outro modelo. O que o senhor pretende fazer se governador for? O senhor, por excelência, é um péssimo prestador de saúde, de serviço. O Estado presta serviço ruim. Vou te dar um exemplo. Quem tem dinheiro foge da escola pública. Bota os filhos na escola particular. Quem tem dinheiro foge da saúde pública, contrata plano de saúde. Quem tem uma condição, contrata segurança particular. E inclusive torce para que as estradas sejam pedagiadas, porque assim ele sabe que vai sair e vai chegar. O que eu quero dizer com isso? O Estado foi criado para ter oferta de saúde, de educação, de segurança e de infraestrutura. Não atende nenhum deles. Por isso que nós somos obstinados pelo enxugamento do Estado e a fixação dele nessas quatro coisas. Para prestar serviços de qualidade. O que significa dizer isso? Se ele não presta nem adequadamente a sua essência, ele não pode ser empresário. O senhor venderia a CASAM? Venderia a CASAM. Claro, eu não estou prometendo que eu vou vender, porque depende da Assembleia Legislativa. A gente precisa levantar os dados. Precisa ver como equacionar isso. Eu não sou vendedor de ilusões. Eu não prometo aquilo que eu não posso cumprir. Mas está no DNA do Partido Novo as privatizações. Porque a CASAM tem que ser colocada no centro do debate dessa eleição porque historicamente vem sendo utilizada como cabide de emprego, como acomodação partidária. Eu tenho certeza que nesse momento em que o único pré-candidato que seguramente será candidato sou eu. Os demais estão negociando. Um vem para cá, outro vai ser vice, outro vai ser senador. O que é isso que eles estão fazendo? Eles estão partilhando a administração pública. Porque alguém vai dizer assim, se me der a CASAM, eu te apoio. Outro, se me der a Selesc, eu te apoio. Outro, se me der a Secretaria da Saúde, nós compartilhamos. Então, o grande mal do Brasil é esse toma-lá-da-cá que os partidos fazem, essas composições fazem. Por isso que o Partido Novo, ousadamente, não faz coligação. Eu só quero ser governador se eu puder gerenciar esse Estado que todos nós admiramos, gostamos, com apenas pouco mais de 1% do território. É o sexto PIB. Só que o poder público precisa corresponder. E a CASAM, para encerrar, ela precisa ser vista com olhar de lupa porque tem que se vender a CASAM enquanto ela ainda vale alguma coisa. Porque daqui a pouco todos os municípios começam a pular fora, porque a maioria está pulando fora. e vai sobrar para o Estado, ou conserta ou vende. Porque senão, daqui a pouco, ela não vai valer nada, vai ficar o passivo para o Estado, como acontece tradicionalmente, e mais um prejuízo no bolso dos catarinenses.